E um motorista de aplicativo, hein, gente, foi sequestrado em Osasco, na Grande São Paulo. Um dos criminosos foi preso. Vamos chamar o Abrão Ramos, que ao vivo tem todos os detalhes dessa história. O que você conseguiu apurar desse caso pra gente, Abrão? Uma boa noite pra você e uma boa semana, meu amigo. Olá, Casa Grande. Uma boa noite a você e a todos que nos acompanham. Que seja uma boa semana para todos nós. Olha só, isso aconteceu em Osasco, na Grande São Paulo. O motorista de transporte por aplicativo estava em mais uma noite de trabalho, quando de repente ele foi surpreendido pelos criminosos. Três homens, pelo menos dois deles, estavam armados. Os bandidos colocaram um capuz na vítima, obrigaram o motorista a entrar no banco traseiro do próprio carro e foi sequestrado pelos bandidos. Ele vivenciou momentos de tensão em poder dos criminosos. Foram mais de 40 minutos em poder desses bandidos, que agiram de forma extremamente covarde e cruel. Como nós podemos ver, ele foi agredido durante todo esse tempo em que esteve em poder dos criminosos. Casa Grande, o desespero foi tamanho por parte deste cidadão, que ele se viu obrigado a pular do próprio carro em movimento para escapar dos bandidos. Os agentes da Guarda Civil aqui de Osasco foram acionados, chegaram com brevidade ao local em que tudo aconteceu, fizeram diligências na região e conseguiram prender um dos envolvidos. Vou conversar agora com o inspetor Magela, ele vai nos dar mais detalhes. O inspetor, foi graças a uma ação rápida por parte da GCM aqui de Osasco que esse bandido foi preso. Sim, foi um trabalho de equipe, um trabalho eficiente, com a informação de populares que havia um assalto em andamento. As viaturas em policiamento logrou êxito em localizar esse veículo, os bandidos estavam em fuga. Após já ter truturado essa vítima por algum tempo e ter lançado essa vítima fora do veículo em alta velocidade, a Guarda Civil conseguiu abordar esse veículo. Haviam três indivíduos, dois conseguiram fuga e um foi capturado. Qual o histórico desse homem que foi preso, inspetor? Ele já tem várias passagens criminais, ele responde dois por tráfico de drogas, um por roubo e o outro por furto. Bem, as buscas não vão parar por aqui, as equipes da GCM continuam empenhadas em capturar os outros dois que conseguiram escapar. Sim, as viaturas continuam em policiamento na busca desses dois indivíduos foragidos e a intenção é buscá-los, capturar e trazer para o distrito policial para que seja efetuada a prisão. Muito obrigado, inspetor, pelas informações. Casa Grande, nós conversamos com o motorista, obviamente extremamente abalado e muito, muito machucado diante dessa situação. Ele não sabe o que vai fazer daqui para frente, porque realmente ele vivenciou momentos de tensão, ficou muito machucado na ação por estes bandidos, bandidos que agiram, como eu disse, covardemente, mas graças à ação desta equipe, aqui da Guarda Civil de Osasco, esses bandidos, na verdade, foram perseguidos, um foi preso e os outros dois continuam sendo procurados. Bem, aí nós vemos a imagem do carro, do motorista de transporte por aplicativo, porque o bandido que estava na direção desse carro, o Casa Grande, ele acabou batendo o automóvel em uma comunidade. Nesse momento, eles desceram do carro, continuaram tentando fugir dos agentes a pé, foram perseguidos e um acabou preso. O caso está sendo registrado aqui no 5º Distrito Policial da cidade de Osasco, na Grande São Paulo, Casa Grande. Informação em tempo real para você aqui na tela do SBT News. É sempre assim, viu? Durante a madrugada, nossas equipes estão na rua, apurando informação, já trazendo ali em tempo real o que acontece na maior cidade do país e também na região metropolitana, infelizmente. A gente vê mais um trabalhador que está lá ganhando o ponte todo dia, está se sacrificando no trânsito das grandes cidades, aí vem criminosos, acabam aproveitando desse momento e vão para cima dele. Olha só como é que foi a cabeça dele, ferimento bastante grave ali, ele teve e o prejuízo do carro também, né? Porque agora vai ter que fazer toda a lataria, enfim, toda a estrutura que ficou danificada com essa batida. Mas sorte, então, que um dos bandidos foi preso. Obrigado, viu, Abraão, pelas informações.